2023 tem tudo pra ser um grande ano, espero que eu possa estar aqui, que é tudo que eu mais quero é permanecer nesse clube aqui. Sou muito feliz aqui, acho que encontrei um ambiente aqui maravilhoso pra trabalhar, um ambiente bom, um ambiente com pessoas do bem, um ambiente de carinho, de amor, felicidade, sabe, de estar representando o Fortaleza, vestindo essa camisa. É um clube que me acolheu tão bem, é um clube que eu tenho um carinho imenso, um clube que eu acordo com todos os dias, cheio de prazer pra vir pra cá, pra desempenhar meu trabalho, quer correr, quer me dedicar, quer me dar o meu melhor por esse clube, e espero que em 2023 essa competição internacional com o Calixone possa estar presente. Aqui é o Lion, não tem jeito! Aqui é o Lion, não tem jeito!